Amado Igreja, Pai do Senhor, Pai Santo, Deus amado, pedimos a Tua recompensa, o derramado às janelas dos céus, as bênçãos sem medidas sobre a vida dos dizimistas e ofertantes da Tua obra, sobre a vida dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai e sobre a vida dos que desejam ofertar, abre as portas e abençoa a todos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, nós estamos lançando hoje a campanha Gerezim, no Monte das Bensas, esse monte é um monte no norte de Israel, fica próximo à cidade de Samaria, lá onde Jesus encontrou com a mulher samaritana, e foi nesse monte que Deus ordenou a Josué que lançasse doze bênçãos sobre o povo, sobre o povo obediente. Josué fez no Monte Gerezim o que tinha feito quando passou o Jordão. Deus abriu o mar vermelho, mas quando eles chegaram no Jordão, encontraram, a palavra vai dizer no livro de Josué que o Jordão estava cheio pelas ribanceiras, e Josué ficou ali esperando a ordem de Deus. E Deus disse, Josué, pega a arca da aliança, manda os sacerdotes marcharem com a arca que o Jordão vai se abrir. Eles pegaram a arca da aliança que na época representava a presença de Deus, quando eles colocaram os pés na água, a água se abriu e eles passaram a pés enxutos. Mas Deus disse, dentro do rio, manda um homem de cada tribo de Israel, tiraram a pedra e ergueu o memorial a mim. Para quando os seus filhos perguntarem o que é isso, vocês disseram, isto é a marca do dia em que Deus abriu o Jordão para a gente passar. A mesma coisa Deus fez no Monte Gerezim, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 28. Lá existe o Monte Gerezim, que é o Monte da Bênção, e existe o Monte Ebal. Quem obedece a Deus, recebe as bênçãos do Monte Gerezim, e quem desobedece as maldições do Monte Ebal. Nós vamos falar hoje das bênçãos. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra. Será e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas, os repanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, e não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena, para os guardar e fazer. E não se desviará de todas as palavras que hoje te ordena o Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servir. Amém. As bênçãos proferidas no Monte Gerezim. Por que que Deus mandou proferir essas bênçãos no Monte Gerezim? Foi o que aconteceu ali. Josué já estava aqui no norte de Israel, já tinha passado pelo sul, já tinha derrotado Jericó, o reinado de Ai e outros reis. E eles agora estavam cansados. A guerra era muito grande, era uma guerra atrás da outra. Eles agora estavam enfadados, cansados. E depois que eles estavam cansados, Deus lhe sobe no monte. Senhor, a gente cansado, esse monte, o monte tem quase 800 metros de altura, mais de 700 metros. Subir nesse monte, sobe. Sobe porque a bênção está depois do sacrifício. Ai Deus, com certeza fez alguns lembrar que lá em Jericó, as muralhas só caíram depois de arrudear uma vez por dia e no sétimo dia sete vezes. Nós estamos entrando hoje numa campanha no Monte Gerezim. O que é que quer dizer isso? Debaixo das bênçãos de Deus. Quem é que vai receber? Quem subir no monte? Pastor, mas eu não estou em Israel. Mas tu vai subir pela estrada da fé. Tu vai subir pela estrada da crença. Tu vai deixar a incredulidade de lado e vai pegar o caminho da fé. Eu creio, Senhor, que a tua palavra é fiel e verdadeira. E que tu és, Senhor, fiel para cumprir o que está escrito. Se a tua palavra diz que obedecer é receber, vou obedecer e vou caminhar. Vou estar no Monte Gerezim, no Monte da Benção. Aleluia. Nós subimos ali com 60 pessoas. 60 irmãos subiram no Gerezim. E vimos ali o local onde Josué proferiu essa palavra. para dar ao povo de Israel. É o que, pastor? Esperança. Eles estavam cansados. Falou, quando é que a gente vai parar de guerrear? Talvez você esteja dizendo isso. Quando é que eu vou parar de enfrentar a luta, meu Deus? É tanta luta, eu acabo de vencer uma, surge outra. Às vezes maior do que a anterior. Sempre é maior. Mas hoje Deus está dizendo assim, olha para trás. Lá no Monte Gerezim, o povo de Israel ouviu essas bênçãos. E olhavam para baixo. Qual era a visão que eles tinham de baixo? Toda a terra que Deus tinha dado a eles, que eles tinham conquistado. Eles olharam para baixo e viram tudo. Deus disse, já te dei isso tudo aí. Quando Josué cansou, já velho, avançado em idades, sabe qual foi o recado de Deus para ele? Ele falou, Deus, eu estou cansado. Deus disse, mas ainda tem muita terra para conquistar. Porque o descanso do crente não é aqui não, irmãos. O descanso do crente é na eternidade. Nós vamos descansar lá. Lá ninguém vai trabalhar não. Lá nós vamos louvar, adorar e ver Jesus todo dia, toda hora. Jesus vai ser como vocês aqui. Você vai olhar para ele, debaixo da árvore da vida, conversar com ele, olhar no rosto dele. Vai ser uma alegria só. Nós precisamos subir neste monte pela fé. Irmãos, em 2018, quando eu fui para Israel, a minha vida começou a mudar. Mas ela não mudou porque eu fui em Israel. Ela mudou porque lá a minha fé foi aumentada. Porque a presença de Deus ali é forte, como é aqui também. Mas a questão é que quando eu fui lá, eu vi ali naquele lugar os locais dos grandes milagres de Deus. Dessa vez, agora, na primeira vez que eu fui, eu não vi o pocinho de Jacó. Quando eu cheguei no pocinho de Jacó com os irmãos, eu pensei, Deus, quantos quilômetros Jesus andou para chegar até aqui? Ele deve ter caminhado uma semana. Porque o ônibus que a gente ia, em alta velocidade, o asfalto lá é bom, o ônibus anda muito, demorou mais de duas horas. Imagine você ir daqui, perto de Natal, andando. E não é você só, é você com os discípulos. É você parando nas aldeias, entregando uma palavra, curando o enfermo. Jesus não ia assim direto. E Jesus foi ali, naquele lugar, para encontrar uma mulher. Para mudar a vida de uma mulher. Os maiores encontros de Jesus Cristo registrados na Bíblia, está com a única pessoa. Com Nicodemus, por exemplo. Com aquela mulher prostituta, lá de João 8. A mulher dútera. Aí você diz assim, Deus, eu acho que ele não olha para mim não. Irmão, meu irmão, Deus faz maravilhas. Deus faz o que lhe aprové para encontrar com você. Para descer. Às vezes Deus desce, olhar dele sobre a terra, só sobre a sua vida. Há momentos em que ele desce só para te socorrer. E você tem que tomar essa palavra para você. Porque o crente vive da palavra. A palavra é o alimento do crente. Louvor é para a gente cantar, para a gente adorar. Agora, o alimento que segura o crente é Bíblia. É palavra que segura o crente. É o alimento espiritual. A sustentação do crente. O que eu vi foi pessoas renovadas. Pessoas que chegaram ali arrasadas. Gente que chegou ali dizendo, eu não vou conseguir não. Porque eu tenho um problema de coluna. Porque eu tenho dor nos pés. Porque eu tenho não sei o que. Não parou um. Todos caminharam até o último dia. Sabe por que caminharam? Porque Jesus sustentou cada um de nós. Tinha uma irmãzinha, Terezinha, de 88 anos de idade, irmão. 88. Deu um show lá em todo mundo. O pastor Chico, quando ficou sabendo que ela ia, eu falei, ô beleza. Ela vai, eu vou andar bem devagarinho. Porque ela vai devagar. Eu também já tomei pra lá de Bagdá, né? Vou bem devagarinho. Quando eu cheguei lá, que a gente desceu pra aquele almoço, Adriana. Era uma ladeira assim. A velhinha despencou na ladeira. Eu falei, Jesus, eu não acredito não. Deus, eu não acredito que essa velhinha vai me envergonhar. A velhinha desceu e subiu igual foguete. Eu falei, Deus, eu estou entendendo. O Senhor mandou essa velhinha pra cá, que é pra mim tomar vergonha na cara e caminhar mais que ela. Irmão, deu trabalho acompanhar a mulher. Peguei ela como base. Tinha dia que eu chegava no hospital descambichado. E ela, no hotel. E ela, ó, parecia uma menina. A Zimã ia pegar na mão dela, não, pra deixar. A Talaia Tu ligou pra neta dela, disse, pode ficar tranquilo, que nós vamos cuidar da dona Terezinha. Sabe qual foi a resposta da neta dela? Eu acho, é ela que vai cuidar de vocês. Porque Deus faz o quê? Cumprimenta a palavra. Isaías 40. Aqueles que amam a Deus, Deus renovará suas forças. Deus está aqui hoje, conosco, nesta campanha, início desta campanha, para renovar as nossas forças. Acredite nisso. Olha, eu não quero ver crente aqui com um negócio, com um dengo não, viu? Mas não. O seu mimimi, tu já jogou fora. A sua murmuração já jogou fora. As suas dores já jogou fora. Porque nós vamos subir no monte. E vamos subir no monte da benção. E durante esta campanha, eu vou marcar com os irmãos para nós subir lá na Serra Mossoró. Vamos subir lá. Vamos fazer duas coisas durante esta campanha. Vamos subir na serra. Vamos pegar os pedidos e colocar aqui dentro desta arca aqui, olha. Ela é aberta. Colocar aqui dentro. Aí, esse pedido nós vamos fazer como? Nós vamos levar lá em Tibau, na praia. Está aí o ônibus da igreja para levar nós lá, viu? Nós vamos lá para a praia, fazer um culto na beira do mar. Porque nós fizemos isso na igreja que nós pertencíamos. E um anjo sobrevoou sobre a gente assim. É a coisa mais linda do mundo. E Deus vai mandar esse anjo de novo lá para a praia. Vai recebendo a tua vitória. Vai recebendo a tua bênção. Porque é grande o que Deus vai fazer, irmãos. Eita glória. Tomara que irmã Teresina não venha para subir na serra. Vou passar vergonha de novo. Os irmãos estão aí? Firme mesmo? Nós estamos aí com muito mais de mil pessoas. Só no YouTube. Irmãos de outros países. Irmãos que foram conosco para Israel. Que subiram no monte. Irmãos que vão estar conosco nessa campanha. Que estão mais do que acreditando na vitória que Deus vai dar a eles. Vamos orar. Vem cá, amor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar dizendo o maravilhoso Pai e Santo Deus. Senhor, nós estamos hoje lançando esta campanha. O monte em Gerezim, Deus, foi o monte que o Senhor escolheu para abençoar o teu povo. E nós tomamos posse de cada palavra que está escrita na tua palavra. Sobre as bênçãos ali lançadas. Pai, o nosso pedido é que essas bênçãos sejam lançadas sobre todos os irmãos e irmãs que estão nesta campanha. Os abençoa, meu Pai, poderosamente. Enche-os da tua santa presença, meu Deus. Enche-os, Deus, das bênçãos proferidas por Josué. No monte em Gerezim. Afasta toda a tristeza, toda a depressão, Senhor. Tira, Senhor, a tristeza da alma. Pai, eu profetizo no nome de Jesus Cristo. Que durante esta campanha nós vamos receber muitos testemunhos. Do Senhor atendendo as orações e derramando as bênçãos do Gerezim. As tuas bênçãos sobre o teu povo, Deus. Para nós glorificarmos e exaltarmos o santo nome de Jesus. E o nome do seu Pai amado, Jeová. Glorificamos, exaltamos e pedimos a tua direção para esta campanha. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Obrigado, Pai. Pela vida de cada um dos irmãos que foram conosco na caravana. Pela vida de cada um dos irmãos que estão entrando conosco hoje nesta campanha aqui. Louvamos o teu nome e agradecemos. Amém. Nosso grito de guerra. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Queridos, que as bênçãos do Monte Gerezim Sejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz Amém. Bata palmas para Jesus. Deus abençoe as nossas vidas. Hoje e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um dia da nossa campanha. Queridos do Youtube, Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco no Youtube.